Fui impedida de entrar na escola, de cumprir aqui o meu papel como representante do povo Mostrar o que verdadeiramente acontece aqui dentro Está condicionado, calor, calor, crianças passando mal, muito calor, falta de água As reivindicações na escola Silvio Romero aqui Está uma deputada federal e está um vereador do povo Você não pode impedir a nossa entrada não Você não vai, e suas mães, pela má condição precária que vocês estão aqui oferecendo à comunidade Mãe, obra aqui, bota talco, bota tomada por dentro. O calor dele vai ser aqui. Minha filha mesmo, ela é autista. Muitas vezes, quando eu venho buscar, ela está chorando porque ela diz que faz muito calor. E minha filha é alérgica, ao próprio suor. É muito calor e o pessoal está passando mal. Parece que dentro da sala parece que está um morro. Então, como vocês puderam ver aqui na escola Silvio Romero, em Dom Helder, A direção da escola não nos permitiu entrar para que nós pudéssemos apresentar à população de Jaboatão a realidade do que acontece aqui. Condições insalubres, dentro da sala de aula, nos banheiros. Nós não vamos desistir. Continuaremos mostrando Jaboatão, assim como ele é, para os jaboatonenses fora do mundo da propaganda.